Sonic está nos seguindo É o Sonic em JF Topa do Sonic Topa do Sonic em JF Ah, é bom voltar a ser azul Ser o Deus Dourado foi legal Mas eu sempre gostei mais de azul Topa do Sonic, te sabora Tá com a gente na loja, tem um branco e rosê Tudo um doce, uma bala de vinho Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça Me vingarão, só pra fuder você Não acredita, é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Todas tentaram me enrolar Corpo noticiado na TV Eu tô conexões De mafia Ninguém nunca vai me arrasar Condições Não se compara, não somos iguais Ficção Na TV Vai matar o moeira É a questão É a questão Topa do Sonic 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cavalga, vem Cavalga no Ai, 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 ai Te taquei pro carro, guicho Ai, 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 ai Hoje bombou, sinistro Ai, 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 ai Te taquei pro carro, guicho Ai 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 Eu sou o Niquim JTF Como vai sua linda vida? Você é minha preferida Ninguém mesmo faz eu tô na vida bandida Te leva o joia que leva o que que mais Sempre leva na risca solta a briga Chora e xinga me pede que banho Tipo do como ninguém fez um dia Como ninguém te fazia Mesmo com minha correria Sempre te satisfazia amor Já partiu no pelo criadipo E muda e quem não é dependendo a todo vapor A dinastita vive com nós ninguém só quem quer Se você tá alcançando o topo A vida mais alta do mou Faça visão pra chegar até o moço De touro no pescoço Pra coste lá e vestão pra danar Não pode importar da minha louca Ela me pede pra trazer uma boca Que custa quase um quilo do curo Faça essa grana de raça e doce Faça essa quebra vir algo Chegou lá em casa de longe aí da fende Sei que tu sente Claro que eu vou tirar Vem apagar lá na pegada que tu sente Senta e sente, claro que tu vai gostar Cinco poses, só maluca, foi gostoso de fazer Tô pedindo toda hora, deitando o outro, te dá prazer Tô gostado, proibido, não é fácil de se envolver Pra tirar foto pelado e no espelho, quer fazer J.F. Eu sou ninguém, já tá F J.F. 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 I.J.L.P. da Flávia Cara do momento Mano saf, mano saf, eu quero putaria Mano índio, mano índio, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou fuder no cento e tinta Mano saf, mano saf, eu quero putaria Mano índio, mano índio, eu quero putaria Tinha que ter TBT, mano Brata BB, vamo fuder Fala no meu ouvidinho e foque mais Brata BB, vamo fuder Tô loquinha pra fazer Tipo cena de novela Tipo tabelinha e bela Tipo a bela e a fera Ganho que eu te juro que eu andava chão Sabatinho da cinderela Nós é o casal melhor E quantos vezes eu escrevi Pensando em você, pensando em uma lindó Que vão ver por aí Pra minha preta uma bolsa de ar Ela até usa um anel cada vez iniciais E ter você da minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais É o Sonic em J.P.F O DJLB da Favelinha Paz a peca O